O governo de Minas deu início aos GENG, que são os Jogos Escolares de Minas Gerais, com a etapa micro-regional e a marca expressiva de 810 cidades inscritas. Olha só, as modalidades são basquete, handball, futsal, vôlei e xadrez. O subsecretário de esportes da CEDES, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Antônio Eduardo Viana, ele vai falar sobre os GENG. Põe ele pra falar aí, Jairão. O Jogos Escolares de Minas Gerais é o maior programa social e esportivo do país, sendo realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social por meio da subsecretaria de esportes e em parceria com a Secretaria de Estado de Educação. A execução é de responsabilidade da Federação de Esportes e Estudantes de Minas Gerais. Não deixem de conferir a programação dos jogos através do site jogosescolares.esportes.mg.gov.br Contamos com a presença de todos. Tá feito o convite aí.